Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 16 do 11, nós vamos fazer revisão com nossa atividade sobre ângulos, ângulos complementares, suplementares, replamentares e opostos pelo vértice. O nosso número 1 é um ângulo complementar, onde a soma das medidas dele tem que ser igual a 90 graus. O ângulo número 2 é maior que 90 graus, então ele representa suplementar, onde a soma das suas medidas tem que ser igual a 180 graus. Então, nós temos o primeiro complementar igual a 90 graus e o segundo suplementar igual a 180 graus. A soma das medidas, 5x mais 20 mais 7x mais 10 é igual a 90. O que ele é complementar, x mais 35 mais x mais 45 é igual a 180 graus, porque ele é suplementar. Agora, nós vamos arrumar a equação para poder encontrarmos o valor. 5x mais 7x igual a 90 menos 20 menos 10. 5x mais 7, 12x igual a 90 menos 30, 60. É isso? 90 menos 20, 70 menos 10, 60. x é igual a 60 e dividido em 12. x é igual a 5 graus. Questão de número 2. Questão de número 2. x mais x, 2x igual a 180, mais 35 menos 35, mais 45 menos 45. 180 menos 35 mais 45, 90. 5, 4, 7, 80. 5, 4, 7, 80. 5, 4, 7, 80. 2x igual a 180 menos 80, 100. x é igual a 100, que divide 2. x é igual a 50 graus. Então, temos aí a número 1, a número 2. 1, a número 2. Vamos para a número 3. 1, a número 3. 1, a número 3. 1, a número 3. E 4. 1, a número 3. 4. 1, a número 3. 1, a número 3. Esse é reflementar. Então, a soma das suas medidas são iguais a 360. 1, a número 3. A isso, x mais 6, 25, x mais 35, 4, 10x mais 80, 5x mais 100. Exemplo 3 e exemplo 4. Exemplo 3 igual a 360. X mais 100, mais 25, mais x mais 35, igual a 360, que ele faz a volta inteira. E é replementar. 10x mais 80 é igual a 5x mais 100. 10x 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 mais 100. Então, a gente vaiпер a 60. Tudo é negativo, soma e repete o sinal, 3, 4, 5, 6, 160, 160, 100, 360, sinais iguais, soma e repete o sinal, 160. 360 menos 160, 200, x é igual a 200, dividido para 2, x é igual a 100 graus, 4, 10x mais 5 menos 5x, 100, mais 80, menos 80, 10x menos 5, 5x, 100 menos 80, 20 graus, x é igual a 20, 1, dividido por 5, x é igual a 40 graus. Exemplo 3 e exemplo de número 4. Questão 5. Exemplo 4. 1, dividido por 1, dividido por 2, x é igual a 65 beauty. Questão de número 5 Calcule o complemento, suplemento e repleto B, letra A, 23 graus Letra B, 44 graus Letra C, 82 graus Letra D, 111 graus E letra E, 249 graus Calcular o complemento, suplemento e o repleto Para fazer os 3 da letra A, os 3 da letra B, os 3 da letra C, da D e da E Se possível, né E, 249 graus Vamos começar Vamos começar com o complemento Que é o que falta para 90 90 menos 23 180 menos 23 E 360 menos 23 Essa é a letra A 3 para 10 7 Vai 1, né isso? 9 tira 3, 6 60 menos 23 Complemento Complemento É o que falta para 90 Vamos ver agora o suplemento Que é o que falta para 180 7 8 Tira 3 5 157 157 7 7 6 6 3 3 3 3 337 Então, feito a letra A Letra B Quarenta e quatro Então, noventa menos quarenta e quatro Cento e oitenta menos quarenta e quatro E trezentos e sessenta menos quarenta e quatro Dez tira quatro, seis vai um Nove tira cinco, quatro Quarenta e seis graus Dez tira quatro, seis vai um Oito tira cinco, três Cento e trinta e seis graus Dez tira quatro, seis Seis tira cinco, um Trezentos e dezesseis Letra B Letra B feita Letra C Noventa menos oitenta e dois Cento e oitenta menos oitenta e dois Trezentos e sessenta menos oitenta e dois Agora a letra C Noventa menos oitenta e dois Cento e oitenta menos oitenta e dois E trezentos e sessenta menos oitenta e dois Dez tira dois, oito Vai um Nove tira nove, zero Oito graus Oito graus Dez tira dois, oito Vai um Nove Zero Noventa e oito Dez tira dois, oito Nove Nove Vai um Triste Um Dois Duzentos e setenta e oito Complemento oito Suplemento noventa e oito E replimento Duzentos e setenta e oito Letra D Cento e onze Eu não posso calcular o complemento Porque eu já passei de noventa Então a letra D Eu vou calcular cento e oitenta Menos cento e onze E trezentos e sessenta Só suplemento e replimento A letra D Dez Vira um Nove Oito Vira dois Seis Sessenta e nove graus É o suplemento Dez Tira um Nove Seis Tira dois Quatro Três Tira um Dois Duzentos e quarenta e nove E na letra E Eu não vou calcular o complemento Não vou calcular o suplemento Porque já passou de cento e oitenta Vou calcular só o replimento Trezentos e sessenta Menos duzentos e quarenta e nove Só o replimento Dez tira nove Um Seis tira cinco Um Isso E três Tira dois Um Cento E onze Complemento Suplemento e replimento Complemento, suplemento e replimento Complemento, suplemento e replimento Aqui não tem complemento Foi só suplementar e replimentar Aqui não tem nem complemento Nem suplemento Só o replimento Que equivale a Cento e oitenta Graus Vamos Vamos De questão Seis 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 Questão 6, transformar em minutos. Questão 6, vocês vão transformar as medidas em minutos. Letra A, 46 graus. Letra B, 40 graus e 11 minutos. Letra 100, 52 graus e 27 minutos. Então, eu vou transformar em minutos. De grau para minuto, eu vou multiplicar por 60. Letra A, 46 vezes 60. De grau para minuto, de grau para minuto, vezes 60. De minuto para segundo, vezes 60. De grau para segundo, vezes 3.600. Se for o inverso, de segundo para minuto, divide por 60. De minuto para grau, divide por 60. E se for de minuto direto para grau, divide por 3.600. Certo? Essa é a regrinha. Essa regrinha tem no livro. Foi passada na anotação, no caderno. E também, ela já foi utilizada nas aulas como exercício. Então, eu estou sempre revisando essa parte de grau e seus submúltiplos. Minuto e um segundo. Então, eu vou multiplicar por 60. Zero, zero, seis vezes 36, seis vezes 4, 24, 27. 2.760, de grau para minuto. 2.760 minutos. 40, 40, 40 graus para transformar para minuto. Multiplicar por 60. Aqui já está em minuto. Depois, eu vou só somar com esses 11 daqui. Zero, zero, seis vezes zero, zero, 24. 2.400 minutos, mais os 11 minutos. 2.411 minutos, certo? 2.411 minutos. Letra C. 52 vezes 60, zero, zero. 3.220 minutos, mais os 27 minutos daqui, né? 3.120 minutos, mais os 27 minutos. 3.147 minutos. Então, eu tenho aí a letra A, a letra B e a letra C. Questão de número 7. Transformo em segundos. letra A, 22 minutos, letra B, 35 graus, 17 minutos. 37 graus, 17 minutos, 12 graus, 5 minutos, 35 segundos. Então vou transformar em segundos, de minuto para segundo, multiplica por 60. 0, 0, 12, 13. 1.320 segundos. De grau para minuto para segundo, multiplica por 3.600. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 3 vezes 15, 2 vezes 8. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 16, 2 vezes 8. 126 mil segundos, 17 de minuto para segundo, 60 vezes 17, 1 vezes 0, 6 vezes 7, 1 vezes 0, 96, 0, 2, 10, 1020, 7 vezes 0, 6 vezes 7, 1 vezes 0, 1 vezes 6, 1020, 1020 segundos. Agora eu vou somar 126 mil mais 1.000 e 20, 127 e 20 segundos. 127.000 e 20 segundos. E a nossa última letra C. 12.000. Como eu estou transformando para minutos, eu vou multiplicar logo por 3.600. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 6, 1 vezes 3.000. 6, 13, vai 1, 4. 43.200. Já transformei daqui para cá. 43.200 segundos. Agora eu vou chamar o 5 que multiplica por 60. 4.000. 5.000 vezes 0, 1, 5.000, 5.000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. E assim a gente encerra a nossa atividade de classe e na aula de hoje nós já teremos atividade para casa. Boa aula e bom início de semana.